Para celebrar a data, uma programação diferenciada teve início às 8 horas da manhã com a missa em ação de graças, na capela da unidade, onde funcionários, pacientes e acompanhantes demonstraram os votos de fé e gratidão. A celebração está muito linda, a missa foi bonita, eu fui assistir a missa, muito linda mesmo. O bolo está maravilhoso de lindo. Nesses últimos 76 anos, a história do HGV inclui melhorias em sua infraestrutura e expansão dos serviços de consultas e cirurgias. A gente teve um aumento de mais de 30%. Hoje nós ofertamos por mês 10.400 consultas nas diversas especialidades médicas. Por que consideramos isso como um marco? Porque é uma das dificuldades relatadas pela população. Esse acesso às consultas especializadas. Nosso hospital tem 32 especialidades médicas, então a maioria dessas especialidades só existe aqui no HGV. Então essa é a nossa preocupação, implementar essas consultas para poder melhorar o acesso da população. Há um ano, a população também foi beneficiada com o Ambulatório do Trabalhador, implantação que aumentou o número de consultas noturnas. Além disso, nós pudemos destacar a questão dos mutirões. Nós temos uma fila muito grande de pessoas aguardando por cirurgias e nós percebemos que na nossa rotina diária nós não conseguiríamos dar vazão. Como o nosso centro cirúrgico não estava com a sua capacidade completamente utilizada, nós passamos a abrir o centro cirúrgico aos sábados, aos feriados e quando facultativo. O coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HGV, João Gilson, é um dos funcionários que prestigiou a cerimônia religiosa. É claro que nós não vamos aqui dizer que tudo está perfeito, porque ainda precisa melhorar algumas coisas. Mas avançamos muito na área da organização estrutural do hospital, com o processo de acreditação, bem como na nossa área especificamente doação de órgãos. Antes nós tínhamos menos de dois doadores por milhão de habitantes, hoje nós temos atualmente quase sete doadores por milhão de habitantes. Ainda é pouco comparado a outros estados, mas foi um crescimento graças ao apoio que nós estamos recebendo da direção, do colegiado gestor, que ajuda a direção nesse processo de administração da unidade e a gente fica feliz com isso.